Você quer aprender a montar um negócio usando só o seu celular? No botão que tá aparecendo aqui no rodapé desse vídeo tem uma aula pra você 100% gratuita. É só você clicar e assistir, tá bom? Eu vejo você lá. Prova social mais cedo, né? Pô, o Kaique, por exemplo, ele é uma autoridade, então tem um rosto ali, uma autoridade, que é uma prova social. Outro tipo de prova social seria um depoimento. Outro tipo de prova social seria um artigo científico, né? Então a gente consegue, tipo, né, incluir várias provas sociais dentro da oferta pra que a pessoa acredite, né? Porque cada uma vai se convencer com alguma coisa. Às vezes tu vai botar, sei lá, a Marina Rui Barbosa e isso vai convencer as pessoas que o teu produto funciona por causa da autoridade. Às vezes não, às vezes vai ser o artigo científico, o de daço lá, com muito embasamento. E de novo, não é inventado esse artigo científico. Isso. Por isso que não, igual tu falou antes, não vale a pena inventar a roda. É exata. Porque daí tu não vai achar nenhum artigo científico, já começa por aí, né? Exatamente. Então, sempre que a gente vai escrever um VSL novo, a gente não cria mecanismo único. Então, já fique claro, nós não criamos mecanismo único. O que a gente faz é pegar o mecanismo que já tá no mercado, ou usar ele, ou expandi-lo. O que seria expandir? Sei lá, se o cara tá falando que é um tônico, agora não é só um tônico, agora é um tônico japonês. Se o cara tá falando que é uma dieta detox, agora não é só uma dieta detox, agora é uma dieta detox asiática. Então a gente expande, a gente traz alguma plausibilidade pra aquilo, tá? Então, criar mecanismo único, se você fosse criar, é um science daily. É você procurar alguma fonte científica que comprove aquilo, porque de fato no rodapé das nossas páginas tem ali os links de negócio científico. Porque já me disseram, o João Campos já me disse uma vez que o Ministério da Saúde pode encrencar se você não tiver lá as comprovações. Então a gente coloca, os gringos também colocam, esse anexo. Sim, eu acho até legal falar que uma vez eu troquei ideia sobre esse funil do João, que era assim, né? É, esqueci exatamente, mas eu não sei o que cola egípcia usada por dermatologistas que tem medo de cirurgia plástica. Essa era a headline. Redivendecimento, né? É, do Renova 31. Descubra a cola egípcia usada por dermatologistas que tem medo de cirurgia plástica. No início, eu até trouxe essa ideia faz dois anos que eu troquei com ele. Eu achava que a cola egípcia era a bigaidia. Porque a pessoa, que diabos é a cola egípcia? Mas na verdade a bigadia era o colágeno 3 em 1. Que era o artigo científico lá, baseado. Então a cola egípcia foi o nome que ele deu pra pessoa pensar que diabos que é isso. Pra quando ela entrar lá e provar que na verdade o mecanismo era o 3 em 1, né? Exato. Então, ó, eu já criei um produto físico uma vez, que era uma progressiva de chuveiro. E essa progressiva de chuveiro era meio maquiada, como um condicionador. Um condicionador melhor. É tipo um condicionador up. Entendeu? E daí, cara, uma vez a gente testou um anúncio que era falando assim, olha, use Formol. Todo mundo fala que usar Formol não faz bem. E de fato não faz. A gente fala, ó, use Formol, esse nosso produto que tem Formol. Clique e veja o nosso produto com Formol. Aí que tá, ué, mas caramba, ele tá falando pra usar Formol? Como assim ele tem Formol no produto dele? Só que na nossa comunicação da COP, a gente falava que o negócio era tão bom, mas tão bom que era conhecido como Formol. Um Formol bom. Um Formol que não tinha prejudiciais. Sacou? Então foi meio que uma modelagem que a gente fez. E daí, cara, esse produto vendeu muito. Portanto, ele tava vendendo. E daí eu falei, cara, eu vou usar essa estratégia que eu criei pra chamar atenção com alguma coisa e ressignificar aquilo no meu VSL pra infoproduto. Que tem menos custo, mais margem, mais escala do que o produto físico. E daí eu peguei. Cara, eu abri a boca e falei, olha, quem quer comprar essa minha operação, esse meu produto de produto físico? E um dia eu vendi o produto, eu peguei, tipo, fiquei com o lucro que eu já tinha vendido, fiquei com os leads e ganhei dinheiro pela criação do produto. Caramba, que legal, cara.